sobre a produção de plantas ornamentais, sobre paisagismo urbano. Me desculpe uma coisa, mas eu tenho um dia muito cheio e eu fiquei sabendo sobre esse tema. Hoje era, acho que três horas, quando eu estive aqui na coordenação, eu tinha tido apenas uma conversa rápida com a minha secretária, que falou, mas ela não falou exatamente o tema. Ela disse que eu ia falar sobre...